A Marvel anunciou hoje com o lançamento dessa próxima série no Disney Plus, a tão aguardada série do Loki, que iria estrear em 11 de junho, agora vai estrear no dia 9 de junho. E o anúncio foi feito pelo próprio Tom Hiddleston, dizendo que as quartas agora serão as novas cestas. E esse anúncio, com a mudança de dia, também da estreia, pode significar uma mudança geral para as estreias das séries da Marvel, e deixando as cestas para as outras estreias, como da série Star Wars, por exemplo. Como agora a gente vai ter os episódios de Bad Batch sendo exibidos às cestas. E como estratégia da empresa de precisar ter sempre lançamentos acontecendo, faz total sentido não colocar produções de tanta importância tendo sua estreia ao mesmo tempo no serviço. Ainda mais quando tivermos as séries em live action de Star Wars e Marvel tendo lançamento simultâneo. Fala nos comentários qual a sua expectativa para o lançamento da série do Loki, que assim, com certeza vai ser uma das séries mais teorizadas da internet. E já anota aí, o primeiro lugar da internet brasileira que vai ter a crítica de cada episódio da série é aqui no canal da Take, logo depois que o episódio for exibido. Então assim, curte o vídeo, assina o canal para não perder nada, 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 nada. Take 04, viva o sonho aqui! Tchau! Tchau!